Agentes do IBGE começaram hoje em todo o país as visitas da Pesquisa Nacional de Saúde. Eles vão percorrer 80 mil domicílios em 1.600 municípios para saber como anda a saúde do brasileiro. Será feito um questionário, além de conferir o peso, altura, circunferência abdominal e pressão arterial. A Casa do Servidor Público José Ricardo Lopes foi uma das primeiras a receber a equipe do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para participar da Pesquisa Nacional de Saúde, que começou neste mês e termina em novembro. O domicílio do senhor foi selecionado para responder a pergunta, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. Ele topou participar do levantamento e convidou o entrevistador do IBGE a entrar na casa dele. É através das informações que nós damos que é feita uma estatística, né? Vai ajudar o Brasil a traçar como é que está a família brasileira. A partir daí, não acompanhamos a entrevista, porque o questionário é mantido em sigilo para preservar a privacidade dos entrevistados. A pesquisa vai acontecer em cerca de 1.600 municípios espalhados em todo o Brasil. Para isso, o IBGE vai contar com mil entrevistadores treinados para visitar 80 mil residências. As informações coletadas por eles vão ajudar na criação de políticas públicas na área de saúde. Uma das preocupações é fazer com que as pessoas se sintam seguras para receber os funcionários dentro de casa. Por isso, alguns cuidados serão observados. Nós vamos estar devidamente identificados com o colete, a mochila, nosso crachá de identificação. Mas mesmo assim, o morador tendo dúvida, nós temos um 0800 na qual ele pode ligar e informar sobre os nossos dados e confirmar se realmente nós somos ou não agentes de pesquisa do IBGE. O telefone para quem quiser confirmar a identidade do entrevistador do IBGE é 0800 721 8181. A pesquisa possui dois questionários. Um questionário menor, no qual todos os moradores do domicílio irão responder, e um questionário mais amplo, que o morador selecionado pelo nosso computador de mão responderá após o questionário básico. Além disso, para esse morador selecionado também serão feitas aferições da pressão, seu peso, altura e circunferência da cintura. Antes de ir às ruas, os agentes de pesquisa do IBGE passaram por um treinamento para aplicar as perguntas de maneira correta e também para saber como fazer a medição de peso, altura, circunferência da cintura e pressão arterial. Geralmente nós temos uma boa aceitação por parte da sociedade na realização das pesquisas feitas pelo IBGE. Eu espero que para a Pesquisa Nacional de Saúde a população venha a dar uma resposta para que a gente possua esse cenário do país e poder melhorar a saúde e a qualidade de vida de todos os brasileiros.